Tendências e propensões Nós nascemos com tendências ou paixões naturais, que também são chamadas de biológicas próprias da natureza caída. São tendências hereditárias e isso não constitui pecado. Jesus nasceu com as tendências naturais? Sim. Vou dar um exemplo. Jesus podia gostar mais de verde do que de azul? Ele poderia gostar mais de salgado do que de doce? São tendências naturais. São pecado? Não. Vamos ver agora a diferença. O bebê com essas tendências naturais da hereditariedade, ele não é um pecador. A partir do momento que esse ser comete o primeiro pecado por escolha, ele passa, esse ser humano, a ter as tendências ou paixões pecaminosas ou corruptoras. As paixões pecaminosas, corruptoras para o mal, essas só tem quem já experimentou pecado. Pois tão somente quando cedemos a essas tendências hereditárias é que cometemos então o pecado. Então Jesus tinha as paixões pecaminosas, corruptoras para o mal? Sim ou não? Não. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque tem dois extremos. Tem aqueles que dizem que Jesus não tinha tendência nenhuma, nem paixão, nem inclinação, nem proteção. E tem aqueles que dizem que Jesus tinha tendência para o mal, para pecar. Então aí que vem o equilíbrio que o Espírito de profecia vai colocar. Só porque a diferença é, Jesus é como se fosse um ser humano já 100% convertido. Vocês estão entendendo? No caso de um Jesus poderia, se ele queria ser igual ao homem, se o seu homem é homem, estava com a nossa tendência, ele está animando. Ele poderia, por acaso, se apaixonar por uma mulher? Não, porque ele já... Ele já veio com a vontade humana santificada. Se ele não tivesse vindo com essa vontade santificada, ele é como se a fosse convertido. André, embora se apaixonar não é uma queda, não é um pecado. A diferença é que Jesus sabia a missão dele. Isso, ele poderia desejar casar. Jesus sabia a missão dele. Ele poderia vir e querer casar. Vamos supor, há algum pecado em casar? Não. Então, não teria problema nenhum. O problema seria, o pecado em adulterar? Aí é diferente, né? Fornicar. Fornicar. Mas a missão dele é a colar a família. Exatamente. É o clássico da família. Exatamente. Mas manter essa vontade humana santificada, só é possível alimentando a natureza espiritual. Ele poderia cair. A Emma White fala que ele poderia cair e pecar, e escolher pecar. Então, ele veio com a probabilidade de cair, com a probabilidade de pecar e de botar todo o universo em risco. Ele veio com essa possibilidade. Vocês não podem perder isso e tirar isso de mim. Eu vejo dois e dezessete artigos, porque ele tomou toda a forma humana. Exato. Eu vejo quatro e quinto falam que ele escolheu sem pecar. Exato. Exatamente. Ele escolheu não pecar, mas ele era um homem inteiro, um por completo, como a gente viu ali. O segredo era a comunhão constante, tanto que a dor que Cristo padeceu foi o quê? A separação do Pai. Sim. No momento que ele tomou todos os pecados da humanidade sobre si, e houve a separação entre ele e o Pai, ali no momento da cruz. Ele poderia, até no Getsemane, né? É. Ele poderia desistir no Getsemane? Poderia. Quase fez isso. Quase fez isso. Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que era esse cálice? De levar o pecado de toda a raça humana sobre a responsabilidade dele. Ele, como a gente viu ontem, ele foi tentado a desistir de nós. Ele foi tentado a nos abandonar. Ele foi tentado a não querer mais a gente. Olha só que tentação forte, terrível. Ele falou, Pai, se possível, né? Se possível. Vai ser a verdade por vontade. Exato. Envolver o cálice daí é o que era pra nós pecadores. Sim. É muito, muito forte isso. Olha, nós nascemos com tendências ou paixões naturais, ou chamadas biológicas, próprias da natureza caída. São tendências hereditárias, mas isso não se constitui o pecado. Essa aqui eu já li. Cadê? Tô no bebê. Somente quando pecamos, começamos a cultivar em nós propensões pecaminosas. Vocês entenderam? Nós temos propensões pecaminosas? Por quê? Fazemos as escolhas. Porque pecamos. Todos já pecamos. Vamos supor. Vamos. Não é real. Mas vamos supor que a Jane nasceu e ela nunca pecou. Isso só Jesus. Nunca pecou. Ela teria paixões ou tendências pecaminosas ou corruptoras? Não. Ela nunca pecou. Você entendeu? Então Jesus não tinha essas paixões corruptoras. Então, nascemos com a natureza pecaminosa. E que Cristo também. Sujeito a pecado. Mas nós, o bebê que nasceu e ainda não é um pecador. Não. Falar que o bebê é pecador, isso é doutrina agostiniana. Doutrina católica romana. A criança não é sem pecado. Sim. Pecado é uma escolha. Mas não é. Quando o pecado é um registro pessoal. Isso só fala. Em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso que a gente tem que analisar isso no original. O que o texto quis dizer que em natureza pecaminosa eu fui concebido? Não é com o modo que o ser humano é concebido. Como qualquer ser humano. Como Jesus foi concebido. Porque assim. Eu só acho que o... Só vai ter que ter uns dois meses, um mês, dois meses. Se você der. Você já viu o egoíno. Foi isso? Não. Você viu alguma coisa do pecado dela. Por quê? Você dá alguma coisa e ela puxa a mão e vai te dar. Olha, a criança faz muita coisa por visualizar, por contemplar. Então se ela vê o irmãozinho segurando, ela também segura. Não que ela tenha intenção de raiva. Não é. Não tem como um bebê nascer pecador. Isso é doutrina católica. Mas o católico fala que o criança não nasce. Nasce, então ele batiza. Ele batiza. Ele batiza. Ele batiza. Isso é uma doutrina romana. Por quê? Veja bem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por isso que batiza os bebês. Porque os bebês herdaram o pecado da mãe. Mas isso era uma doutrina católica. Era uma doutrina católica. Isso não é bíblia. Só uma observação. A igreja católica aprende, inclusive no nosso livro, que a tendência pecaminosa é o pecado. Daí o pecado foi o original. Isso. Porque você tem uma tendência. E a tendência para pecar, não é. E a Bíblia é bem clara. O que é o pecado? O pecado é o pecado. Que leio, bebê. Não conhece. Tem como. A lei não tiver mandamento. Qual tiver mandamento uma criança. E seja isso que ele está prejudicando. Oswaldo, e veja bem o perigo disso. Porque se todos os bebês pecam, e por isso tem que batizar os bebês, ensinado a doutrina católica, Como que Jesus era um bebê que não pecou? Aí eles pegam que ele herdou da imaculada concepção de Maria. Aí ele coloca Maria como não pecadora. Isso é que é um perigo. Porque na verdade Maria, quando ela exclama aquela oração linda que ela fez, Quando ela concebeu, ela fala que ela era uma pecadora e ela carecia de Jesus, meu salvador. Ela chamou o filho dela de meu salvador. Se Jesus era salvador dela, claro que ela pecava. Agora veja bem, gente. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, consagrada. Uma mulher consagrada demais. Porque as pessoas agora também botam Maria lá embaixo. Ela vai ser sim honrada quando Jesus voltar, quando ela ressuscitar. Porque hoje ela está dormindo no pão da terra. Porque assim a Bíblia diz, né? Essas são também chamadas tendências cultivadas. Pois são criadas pela prática do pecado. Nós não precisamos reter as paixões hereditárias ou tendências que nós cultivamos para o mal. Cuidado com a falsa doutrina do pecado original, de Agostinho e de Hipona, que viveu no ano 354 ao ano 430, que dizia que eu peco porque já nasci pecador. Então, eu peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? Qual é a frase certa? Sou pecador porque peco. Pecado é uma escolha. Sou pecador porque peco. Porque escolhi pecar. Nasci com uma natureza caída que me deixa sujeito a pecar. Mas só peco a partir do momento que eu tenho a consciência de escolher o certo do errado. Por isso, um bebê não peca, embora a sua natureza possa conduzi-lo ao pecado, caso ceda as tentações. Através da fé e oração, todos podem satisfazer as exigências do evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Seu próprio consentimento deve primeiramente ser ganho. A alma deve propor-se ao ato pecaminoso, olha só, antes que a paixão possa dominar a sua razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por mais forte que seja, nunca é uma desculpa para o pecado. Então, o pecado é ou não é uma escolha? Antes de cair, o pecado é o que advertiu ele. Exatamente. Isso é muito só. Ele foi advertido, mas ele escolheu o que ele fez. Então, o Espírito de profecia faz a distinção muito clara entre esses dois tipos de propensões, tendências, paixões ou inclinações. E descreve que essas propensões pecaminosas devem ser banidas do nosso caráter, retiradas do nosso caráter. Enquanto que as propensões naturais ou biológicas devem ser controladas pela consciência, razão e juízo. Vocês vão entender. Vemos primeiramente que as propensões pecaminosas ou corruptoras, que ela também chama de propensões assassinas, grosseiras, pervertidas, depravadas, malignas, perniciosas, devem ser eliminadas do nosso caráter. Jesus tinha essas? Não. Ele tinha as naturais. Eu vou dar um exemplo. Quando esta, a graça de Cristo, é implantada no coração, expelirá as mais paixões que causam luta e distensão. Nós não necessitamos reter uma propensão pecaminosa. As paixões contrárias à piedade devem ser crucificadas. Seja qual for a má prática, a dominante paixão, que devido a longa condescendência, acorrenta a alma e o corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Satanás estimula todas as propensões, despertando paixões e ambições profanas. Não precisamos conservar uma propensão pecaminosa. As tendências herdadas e cultivadas para o mal são separadas do caráter. A irritabilidade, a exaltação de si mesmo, o orgulho, a paixão e qualquer outro traço do caráter dessemelhante de nosso santo modelo precisa ser vencido. A vida cristã não é uma modificação, um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Vocês vão entender isso quando der o exemplo, porque enquanto a gente não dá o exemplo, fica mais difícil compreender. Faz essa frase. Sandra, por que que a gente está ainda, tipo, eu fiz, eu não faço de novo? Porque não foi transformado. Sim. Porque o leão não corre em palha há muito tempo. Eu continuo sendo leão. Porque quando nós fomos verdadeiramente... Enquanto vai nascer de novo. Exatamente. Quando a gente termina esse estudo, a gente fala, nós não somos convertidos. Verdadeiramente isso. Mas isso eu acho que não tem que ser o lado completo, por exemplo, temos várias, sei lá, aqui na Sônia, se tem a habitabilidade e tal, vamos colocar assim, eu não conseguiria ser tudo assim, de uma vez, porque a santificação não é a única. A gente chega naquele ponto de transformação, mas é uma questão dela da gente. Amanhã a gente vai entender essa história de uma vida inteira de santificação. Não, não estou falando que vai ficar assim. Eu creio sim nessa transformação completa, mas eu acho que se eu... Vamos lá, se eu tenho 50 pecados aí, coisas de que é raciocínio, eu não vou conhecer tudo assim de uma vez. Tem coisas que vão saindo, vão saindo até... Eu... Amanhã tu vai descobrir o segredo de tirar tudo de uma vez. Eu sei que recebeu. Amanhã a gente... Não percam amanhã. A justiça pela fé. A gente vai descobrir como tirar... Pelo poder de Deus tudo isso. Amém. Vamos lá, gente. Olha só. De novo. Só um exemplo. Irmãos, as tendências, propensões, paixões naturais precisam ser controladas. As tendências, propensões, paixões corruptoras ou pecaminosas precisam ser banidas do nosso ser. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva com apetites e paixões? Sim ou não? Sim. Sim. Apetites e paixões. Só que elas eram submissas à consciência, à razão e ao juízo. que era aquela parte do cérebro que sabia o que tinha que fazer. Que era o certo, que era o certo. Tá? Então, elas dominavam apetites e paixões. Era problema a Eva gostar mais de banana do que de abacate? Não. Isso era uma tendência natural. Era algum problema Adão amar a sua esposa, amar muito, muito, muito e era a sua esposa? Não. Isso é uma paixão. O problema era permitir que isso dominasse a consciência, a razão e o juízo. Foi o que aconteceu com o pecado. Houve uma inversão desse gradiente. Hoje, apetites e paixões mandam na nossa mente, mandam na nossa vida, mandam na nossa vontade. Porque quando alguém te xinga, te insulta, a tua vontade é de socar o outro. Enquanto que deveria... Morre eu. Morre. Morre. De comer, 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 comer três lados. Exatamente. Então... Mesmo que não seja de socar, mas de ofender o outro. De alguma forma. Mais do que o outro. Está socando na mente, né? Não deixa de estar, revidando. É o revide, né? De alguma forma. Então, o que a gente precisa compreender? Que essas paixões, as paixões naturais, elas precisam ser controladas. E as paixões corruptoras, banidas? Vou dar um exemplo com comida. Um exemplo para vocês entenderem que é mais fácil. Tomar suco de uva é pecado? Não. Mas, então, eu posso dizer que é uma paixão tomar um suco de uva, uma paixão natural. Deu gostar de tomar suco de uva. Mas olha só. Olha como ela diz que as paixões precisam ser controladas. Mas, se eu tomar 10 litros de suco de uva, de uma vez só, virou pecado. Então, eu não controlei uma paixão natural. Ela não foi controlada. Então, essa paixão natural precisa ser controlada. Isso, pela consciência. A razão é juízo. Ela não está falando que você tem que ser banida. Você não pode parar de tomar suco de uva. Entendeu? É igual a água, né? Isso, a própria água. Agora, se eu escolher tomar café ou refrigerante, que eu sei que faz mal, que é um veneno, isso é uma paixão corruptora. Isso é uma tendência para o mal. Isso tem que ser eliminado do ser. Entendeu? Eu fiz um exemplo simples com alimentação para vocês entenderem mais fácil. Então, Jesus tinha as tendências e paixões naturais, mas não as corruptoras e as pecaminosas. Nossas más paixões precisam ser todas superadas ou vencidas. As propensões para trivialidade e amor aos prazeres devem ser abandonadas. Mas, ainda que as suas más inclinações lhes possam parecer tão preciosas como a mão direita ou o olho direito, devem ser separadas do obreiro. Jesus não possuía as más paixões. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões, corruptoras ou pecaminosas. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas da alma em um mundo de pecado. Sua humanidade tornava oração necessidade e privilégio. Ele, Jesus, poderia ver pecado. Poderia ver caído. Mas, nem por um momento houve nele uma propensão má. Vocês estão entendendo agora? Que Jesus não tinha propensão má. Sua humanidade tornava a oração necessidade e privilégio. Por que necessidade? Porque senão ele caía. Ele caía. Esse é o seguinte. Ele caía. A natureza dele recuava do mal porque ele estava alimentando a natureza espiritual. Mas ele não tinha... Por que ele não tinha essas idênticas paixões, corruptoras e pecaminosas? Se alguém perguntar por que ele não tinha, a resposta só é uma. Caso da comemão. Fala, Cecília. Porque ele não havia pecado. Quem que tem tendências pecaminosas e corruptoras? Nós, que um dia, escolhemos pecar. Jesus tomou a nossa natureza e venceu para que, revestindo-nos da sua natureza, nós pudéssemos vencer. Feita em semelhança de carne pecaminosa, viveu uma vida isenta de pecado. E manda-nos que, pela fé, atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Perfeito. Muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós. Que ele não era como nós no mundo. Que ele era divino. A gente já leu isso. Mas isso não é verdade. Nós já leumos. Jesus é o modelo perfeito. Olha só. Olha só esse texto. Jesus é o modelo perfeito. E o dever e o privilégio de toda criança e jovem é imitar esse modelo. Tenham as crianças em mente que o menino Jesus tomara sobre si a natureza humana e que estava na semelhança da carne e do pecado e era tentado por Satanás como todas as crianças são. Olha. Mesmo quando criança. Mesmo quando criança. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Ele sabe. Ele era um poderoso suplicante não possuindo as paixões pecaminosas da nossa natureza humana caída mas participante com enfermidades, fraquezas tentado em todos os pontos semelhantes a nós. Vejamos agora aqui as propensões naturais ou biológicas ou animais que elas devem ser controladas. Satanás pressiona os homens com suas tentações para o apetite a fim de poder levá-los ao cativeiro desta propensão causando assim sua ruína. Notem no texto abaixo que Adão antes da queda tinha paixões e não pecava. Isso mostra que ter propensões naturais não se constitui pecado em si. Olha o que fala sobre Adão. Os apetites e paixões de Adão antes da queda estavam sob o domínio da razão da consciência e do juízo. Adão foi tentado pelo inimigo e ele caiu. Não foi o pecado enraizado que o motivou a ceder pois Deus o fez puro e reto a sua própria imagem. Ele, Adão, era como os anjos sem falta. Nós já vimos isso. Não tinha o princípio corrupto nem tendências para o mal. Aqui Paulo falando, né? Suas palavras e atos e paixões tudo era posto sobre o controle do Espírito de Deus. Suplicava-lhes, porém, de lá todo o embaraço e prosseguir rumo ao algo da perfeição em Cristo. Aqui Daniel, ó. Daniel é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paulo sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem que era escrito pela inspiração como isento de falta. Gente, Daniel atingiu a perfeição de caráter. Aqui, isento de falta, isento de pecado. Um homem convertido que teme a Deus tem que dominar todos os apetitos e paixões. Todas as circunstâncias, todos os apetitos e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus. O apetite e paixão serão restringidos sob o controle de uma iluminada consciência. Cada verdadeiro cristão terá controle de seu apetite e paixão. Nossos jovens necessitam de mães que lhes ensinem desde o berço a controlar as paixões. Quem fez isso com Jesus? Maria. Maria. Capacitando homens para trazer todas as suas propensões sob o controle dos mais altos poderes. Ele mantinha sua própria família por seu rígido domínio, mas falhou para controlar sua animal propensão. Ela usa aqui a palavra animal no sentido biológico, tá gente? Ou natural. Quando a graça divina toma posse do coração, vê-se que devem ser crucificadas as herdadas e cultivadas tendências para o mal. Deve começar na alma a vida nova sob direção. Tudo que se faz deve ser feito para a glória de Deus. Quando nós temos tendências herdadas ou cultivadas, nós conseguimos vencê-la pelo poder de Cristo quando nos tornamos participantes da natureza divina. Cristo mostrou como vencer as propensões naturais. Nós, as propensões naturais, devem ser controladas ou nunca poderemos vencer como Jesus venceu. Habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações ao domínio das faculdades mais elevadas. Seu exemplo nos declara que a única esperança de vida eterna é manter apetitos e paixões sob domínio de quem? Consciência, razão e juízo, a vontade de Deus. Satanás tenta os homens a condescendência com apetites que lhes obscurecem a razão e entorpecem as percepções espirituais. Mas Cristo nos ensina a subjugar a natureza inferior. O Filho no Gênito veio ao nosso mundo como homem para revelar-nos que como homem pode observar a lei de Deus. Satanás e um anjo caído declararam que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus após a desobediência de Adão. Afim de provar a falsidade dessa alegação, Cristo deixou o seu elevado comando, tomou-se a natureza do homem e veio à terra para colocar-se à testa da raça caída com o objetivo de demonstrar à humanidade que ela poderia enfrentar as tentações de Satanás. Agora, olha só, Jesus sentiu a força das paixões da humanidade. Quais? As naturais, não pecaminosas. Olha só, olha como ela diz, Jesus tinha toda a força das paixões da humanidade. Parece que ela está entrando em contradição. Mas por que não é contradição? Porque ele não tinha qual paixão? A pecaminosa, a corruptora. Qual que ele tinha? a biológica, a natural. Isso. Então, ele tinha a força das paixões da humanidade, mas ele nunca se rendeu a um simples ato que não fosse puro, elevado e nobre. Aqui ela está falando das paixões naturais. Conquanto ele sentisse ele toda a força da paixão natural, da humanidade, jamais cedeu a tentação à prática de um ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Olha só, ele abençoou as crianças que possuíam paixões como as dele mesmo. Qual é a paixão de uma criança? Brincada. Natural? Inocente? É corruptora? Criança peca? Por isso faz, não se monta cargas como criança. Vocês estão aprendendo aqui, olha, se eu perguntar para ela, ela sabe responder. Né, Raquel? A Raquel sabe. Gente, as crianças não tinham paixão corruptoras porque não experimentaram o pecado a partir do momento que escolheu o pecado. Quem entrou na Canaã terrestre? Josué, Caleb, quem mais? Os jovens, né? As crianças que, mas o que que Deus falou? Aqueles que não tinham discernimento entre o bem e o mal. Então, assim, muito interessante isso. Então, foi as paixões que Jesus tinha igual a das crianças, as naturais. A questão que devemos considerar é, temos nós os atributos de Cristo? Escusas de nada valem. Todas as circunstâncias, todos os apetitos e paixões devem ser servos do homem que teme a Deus e não governadores seus. Não deve o cristão ser escravizado por qualquer hábito ou tendências hereditárias ou cultivadas. Deve ele dominar as paixões animais em vez de ser mantido na escravidão do hábito. Vindo como ele fez, como o homem para experimentar todas as más tendências das quais o homem é herdeiro e é sujeito a elas. Ele experimentou, mas ele não cedeu a elas, operando de todos os modos concebíveis para destruir a fé, ele tornou possível a si mesmo ser esbofeteado pelos agentes humanos, inspirado por Satanás um rebelde que havia sido expulso para o céu. Vamos avançar aqui cada hora. As palavras de Cristo encorajaram os pais a trazer as crianças. E aqui de novo ele fala que possuíam paixões semelhantes às da humanidade. Jesus possuía. Ele abençoou as crianças que possuíam paixões semelhantes às suas. Ele sabe quão fortes são as paixões são as inclinações do coração natural. Ele tomou sobre si a nossa natureza. Ele teve que batalhar contra as inclinações do coração natural. Que batalha! Assim como nós também temos. Nosso irmão mais velho, né? Nosso salvador, ele conhece por experiência às fraquezas da humanidade. Ele foi feito semelhante aos irmãos com as mesmas suscetibilidades o que? Mentais e físicas. No inglês essa palavra suscetibilidade significa propensão. Mental e física. Então como que agora está sendo ensinado na nossa igreja que não é mental, que Jesus veio só com a física? Gente, não pode aceitar isso. Não pode porque está indo contra o que está escrito. claro, com amor, com carinho, com humildade, mostrar qual é a verdade. Para que a igreja possa ser edificada e abençoada. Note que Cristo tinha paixões. Ele tinha propensões naturais, mas elas não eram pecaminosas. As suas paixões não eram pecadoras. Suas paixões eram naturais. Ele nunca atendeu as tendências para praticar o mal. vimos claramente nos textos acima o contraste entre as paixões naturais que Jesus possuía e as paixões pecaminosas que ele nunca possuía. Aqui ele tomou sobre si a natureza do homem, não participou do seu pecado, era tocado por nossos sentimentos. Por isso, o título desse livro, né? Tocado por nossos sentimentos, ele é tocado pelas nossas enfermidades, tentado como nós, todavia, não conheceu o pecado. Se o pecado não é natureza, olha só, e sim escolha, então Cristo poderia herdar a nossa natureza decaída, pecaminosa, sem todavia tornar-se um pecador. Está muito claro isso. Tem alguma dificuldade de entender isso? Ela entendeu. Vou botar de novo a Raquel aqui. Ela entendeu. E vocês também estão, com certeza, estão entendendo. Pecado não é natureza. Ele permaneceu imaculado porque sua consciência escolha sempre foi de obedecer a Deus, nunca permitindo que a sua natureza herdada lhe controlasse as opções. Aqui falando, né? É como é importante que o cristão coloque em apetites e paixões em sujeição à razão e à vontade de Deus. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos na mais rígida, estrita disciplina. Jesus guardou a lei provando que o homem também pode fazer. Cristo venceu as tentações como homem. Todos nós podemos conseguir tal como ele conseguiu. Que promessa linda. Ele assumiu a nossa natureza e viveu a nossa vida para mostrarmos que podemos ser semelhantes a ele. E a história se repete. Eu vou contar uma história aí para vocês. No início do século XX, lá em Indiana, nos Estados Unidos, aconteceu uma heresia numa campal adventista chamada Heresia da Carne Santa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história. E nessa heresia que aconteceu lá, alguns pastores adventistas foram lá para testemunhar porque a irmã White não foi. E lá estava acontecendo algo muito estranho. Tinha música dançante, tambores, tamborins, dança. E os líderes dessa doutrina da Carne Santa ensinavam que já podia ter Carne Santa naquele momento e poderia ser arrebatada logo para o céu naquele momento. Só que eles ensinavam que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Esses líderes, não os amigos da Ellen White, do movimento da Carne Santa. Eles ensinavam a doutrina pré-lapsariana. Ellen White combateu veementemente essa heresia da Carne Santa. e a carta que o pastor Haskell, amigo dela, escreveu em setembro de 1900, ele assistiu as pregações dessa campal que estava ensinando essas heresias. É o que ele falou para a Ellen White? Lá eles têm música com dança, não usam o nosso inário, só as músicas de um corinho chamado Jardins de Pimenta. Eles vivem pela emoção e creem que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. E continua o Hesco. E quando nós declaramos para eles que acreditávamos que Cristo nasceu da decaída humanidade, eles nos representavam como crendo que Jesus pegou. Apesar do fato de havermos colocado nossa posição com tal clareza que não vimos como alguém haveria de entendê-la mal. Diz o pastor Hesco Ellen White e hoje quando a gente ensina que Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda e que fala que você está chamando Jesus de pecador e que ele precisa de um salvador. A história só se repete. Sabe por quê? A natureza humana não muda. Não muda. A natureza do ser humano é assim. Então, e olha a resposta que a Ellen White disse. Ela respondeu que quando essas coisas que aconteceram em Indiana ou seja, esse tipo de pregação de natureza pré-lapsariana a música dançante entrando dentro da igreja com bateria que ela fala né é só um estudo de música que a gente pode fazer dança e outras coisas mais emocionalismo por aí vai entrasse novamente nossa igreja a porta da graça estaria para se fechar as coisas que descrevesse como ocorrendo em Indiana o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça e diz também que aquilo que eles ensinavam não havia um fim de verdade nesse tecido que eles tecem agora eu pergunto a porta da graça está ou não está se fechando? a missão foi interessante a gente vê por isso que a gente eu pelo menos né a gente está vendo uma coisa assim que eu imaginava que jamais que o objetivo nosso não é desejar a santificação cada vez mais a santidade de Jesus né e quem nos lidera procurar para ter esse desejo ter esse foco buscar isso e a gente está vendo uma coisa assim que aqueles que nos lideram entre aspas eles estimulam o contrário eles estão estimulando o contrário e outra coisa se falta da nossa realidade se você apresentar mudanças na reforma de saúde na reforma de vestuário isso já está acontecendo na prática assim você quer ser mais santo que os outros quem está fazendo isso mais ou menos quem está fazendo isso quer ser melhor quer se colocar no nível superior e bem a calúnia isso é uma aí aqueles membros que estão desejando isso ficam meio que amedrontados vou levar um homem olha como é que o mundo trabalha meu Deus se eu começar fazendo a reforma de saúde se eu começar fazendo o meu vestuário e vão começar a pensar que eu estou querendo ser melhor do que os outros olha o tipo como que a calúnia a difamação ela vem sendo costurada mas temos que suportar porque bem aventurados que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino do céu temos que suportar por amor aos outros irmãos e tem pastores fiéis tem líderes fiéis muito fiéis que a gente conhece então tem de tudo né a gente sabe então isso que aconteceu naquela época devemos lembrar que o pastor Hesco acreditava na natureza de Cristo pós queda e escreveu vários artigos sobre isso inclusive esse aqui nas sinais dos tempos Cristo não veio a este mundo e tomou sobre si mesmo a condição de Adão mas ele desceu mais e mais baixo para encontrar o homem onde ele estava enfraquecido pelo pecado poluído por sua própria iniquidade Cristo não revestiu a natureza dos anjos nós já vimos mas da nossa natureza caída de sua parte humana Cristo herdou exatamente o que herda todo o filho de Adão a natureza pecaminosa e do lado divino desde a sua concepção ele foi gerado nascido do espírito aqui que essa não tinha falado alguém falou no livro estudos bíblicos citado editado pela CPB no capítulo vida sem pecado na página 152 a edição antiga até 1999 fala assim em sua humanidade Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída ensinado com o livro da casa senão não seria então em tudo semelhante aos irmãos falando que como ele venceu nós também podemos vencer e tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso demonstrar que da mesma maneira nascido do espírito nós podemos vencer por aí vai vale lembrar que as edições mais recentes excluíram esse comentário acima somente edições antes de 1986 é que possuem já a edição de 98 fala assim todo esse texto acima foi modificado retirada a palavra caída e também a parte que fala de Maria e o texto ficou assim em Romanos 3 4 Paulo declara corretamente que Jesus Cristo possuía a mesma carne que nós carne de pecado carne na qual pecamos na qual entretanto ele não pecou mas carregou nossos pecados nessa carne de pecado pode ler está bem diferente de como está no original foi modificado não dão não tem explicação o silêncio o silêncio diz muito sim então vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne o propósito de Jesus em vencer é nos dar o poder para mudar a nossa inclinação herdadas e cultivadas ainda que tenhamos herdado muitas tendências para o mal a palavra de Deus fala que nós podemos vencer como ele venceu aqui em 1 Pedro 2 Pedro 1 4 fala que todas essas preciosas promessas são para que nós sejamos participantes com a natureza divina e hoje antes da volta de Jesus Deus pode nos dar o poder para vencer essas tendências porque as promessas de Deus são não só de graça que nos habilita a vencer essas promessas são reais são verdadeiras aqui a natureza de Deus cuja lei tinha sido transgredida e a natureza de Adão o transgressor encontraram-se em Jesus 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 não revelou qualidades nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele a sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir se forem sujeitos a Deus como ele o foi por isso que ele tornou-se nós é isso que a gente vai ver amanhã então hoje o poder da palavra de Deus como você falou o mesmo poder que diz haja luz é a mesma palavra que fala você vai vencer o teu vai ó senhor nosso Deus amantíssimo pai que estás nos altos céus nós te somos gratos senhor por mais essa oportunidade e o senhor poder nos dar conhecimento através do instrumento que o senhor trouxe aqui no nosso meio a irmã a doutora andré e te damos graça senhor porque através desses ensinamentos porque está escrito senhor é a tua palavra profetiza a tua inspirada por ti senhor para os nossos tempos e nós te somos imensamente gratos senhor por essa oportunidade de aqui aprendermos mas senhor nós somos fracos e falhos necessitados de tua graça do teu amor e do teu poder senhor para pôr isso em prática em nossas vidas ajuda-nos senhor dá-nos força dá-nos poder ajuda-nos a crer verdadeiramente que tu és o Deus todo poderoso que está escrito lá na tua palavra senhor tu levantaste tu criaste o universo senhor tu levantaste as vagas do mar que o povo de Deus tinha que atravessar abriste também senhor o rio de Jordão derrubaste as muralhas de Jericó senhor e todas as outras profecias senhor que estão escritas na tua palavra se cumpriram estão se cumprindo senhor e sabemos que antes se cumprir ainda ajuda-nos senhor por favor tem misericórdia de nós e faz senhor com que nós verdadeiramente tenhamos isso em mente para podermos fazer a tua vontade por completo que apliquemos na nossa vida essas lições aqui não para os outros senhor mas para nós para que possamos também levar-os aos pés da cruz e aos pés do senhor jesus como instrumentos teus outras pessoas que ainda estão nas trevas senhor que estão faltando desse conhecimento graças por essa oportunidade continua-nos abençoando senhor no restante da programação senhor prepara-nos para a ceia do senhor pai santo e dá-nos a consciência senhor de que verdadeiramente unidos a ti a tua força podemos ser vencedores senhor se o decidirmos se escolhermos em nome de jesus te rogamos senhor agradecidos desde já amém 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 Obrigado.